Música Vamos soltar a novia, cara Vamos soltar a novia Ora, turma Adilize seus cavalos que o trem vai conversar Deixa a Nicole sair aí que ela não vai pegar a boi não Ora, Nicole Ela vai pegar a boi mais nós Olha a cara dessa novia Olha a cara dessa novia Olha a cara dessa novia Olha a cara vermelha Olha as bichinhas aí Olha a cara dela Olha a cara dela Pronto, a gente tá vendo todo mundo aí Pronto, a gente tá vendo todo mundo aí As duas aí Cacinho, lembra do que eu falei? Uma depois dos três minutos Pronto, pronto Solta as duas, solta as duas, solta as duas Solta uma, depois solta uma, por rirada pra outra Tá aqui, Dejala, quer ser a manso É essa daí É essa daí É essa daí É essa daí